Abril vem com tudo no Discovery Plus. Uma cata ao tesouro da vida real. Febre do ouro. Avisa que as mães estão on? Em Mansão das Milfes. Uma vida de glamour, segredos e crimes. Playboy, fama e morte. E uma novidade super poderosa pros pequenos. Isso! Meio irmãos, meio heróis. Meio irmão.